Música Feliz tarde, meu nome é Tafareza Bertatamon, hoje é tarde, com a Maestra de Ceremonia, e é uma bonita tarde aqui, que a minha nossa lua vai contar, algum colega que sabe de trás, com um grande ano de paixão dos Ministérios de Cerebridade, Medio Ambiente e Naturaleza. Me quero começar a chamar um bom menino do nosso secretário-general, com o senhor Charlon Malfour, e me quero desculpar a minha senhora, dos ministros que não portam presente por motivo de um rato feminista urgente de aguentar. Também me quero chamar um bom menino, miembro do time de manejo do Ministério de Cerebridade, Medio Ambiente e Naturaleza, colega que vai abandonar, e também sobre o colega que está seguindo nossa obra aqui, live, via da plataforma social de Facebook de GMN. Feliz tarde. Me sora, me quero passar a palavra para o senhor Charlon Malfour. Um bom tarde na Natur presente, primordialmente, eu sou um trabalho para um pensão bom menino, um colega da Naturaleza, um colega do time de manejo, bom tarde, e um colega também na plataforma de Facebook, bom tarde. Então, está on, on. Giovanni? Completo. Ok, completo. Ok, mas na hora de fazer isso, eu vou desculpar a minha senhora, sobre o importante para o porto aí, mas eu tenho uma reunião de rato, eu vou desculpar a minha senhora, e eu vou desculpar a minha senhora, e eu vou desculpar a minha senhora. E eu vou desculpar a minha senhora. Eu não sei bem para pôr a atenção na colega da marca História. E isso, como eu sei, eu ganho da idade de pensão. Então, é um momento histórico. Digo histórico, eu sou uma gostã, contribui no desenvolvimento do Ministério, que me gostam, ajuda a desculpar o país, que me servem terreno de saúde, meio ambiente e natureza. Então, eu vou desculpar a minha senhora, a menos que eu vou desculpar a atenção, há tantos anos, que eu começamos a elaborar e contribuir ao desenvolvimento do Cazó. Então, o mínimo que nos faz, não está comparativamente, o que vocês começam a aportar à comunidade, não pode igualar. Para considerar isso aqui como um símbolo de gratitude, para mim, nós agradecemos cada um de vocês, com bastante dedicatória e honra, com muita dedicação, com muita empenho, e muita amor e sacrifício. Então, cada um de vocês, com a contribuir, e também com a família, se a família permite vocês, também, trabalhar assim, há tanto tempo, só para trabalhar, só para trabalhar com a boa família. Então, a família está permitindo, bem, trabalhar, de momento, eu tenho a ser uso de vocês, de vocês, sua expertise, de hora, talvez, de uma hora, que vocês podem dedicar à família. Eu me informo aqui, no nome do ministro, e do meu colega, do Tim de Manejo, que eu agradeço vocês na PCI, não são só, vocês estão e vocês famílias, e até vocês conhecerem. Nós estamos muito agradecidos, como vocês estão a dedicar a todos vocês, que é tantíssima hora, como vocês estão a dedicar ao ministro, e como secretário-general, eu tenho que agradecer, cada um de vocês, individualmente, para vocês aportem, e vocês são espesos. Eu vou aqui, como vocês estão, para que vocês, vão me merecem, então, vocês vão me dar uma boa vida, com saúde, ou, por algum tempo, vocês vão me desfrutar de família, ou, vocês vão me desfrutar, de dinheiro, de dinheiro, Então, o que é isso? Seguindo, nós temos um escarpinho buscar atividades para você ir ao dia então é fácil terá sem tanto tempo para minimizar o horário então é o horário com atividades social, atividades alegria para você para desfrutar de vida para desfrutar de vida você sabe que o porto não será para você se você tem um rato para você ir ao seu colega você tem um rato não importa que você tem um rato que você tem um rato e não tem uma comunicação talvez você tenha que dizer mas você sabe que o porto não é um rato você tem um rato você tem um rato você tem um rato e sempre tem um rato para você não manter um contato mas de começo você tem um sentimento você tem um rato você tem um rato você tem um rato você tem um rato isso vai surgir você sabe que é algo normal mas você sabe também que você tem um amigo com paixão com paixão e você tem um corpo a gente que tem um corpo para agradecer-nos de tal forma que nós podemos agradecer-nos. Muito bom. Obrigado. É um símbolo de natureza que nos ministérios da Parpe. Então, nós podemos agradecer-nos a todos os dias de novo. Obrigado. Ruxem Antônia. Ruxem Antônia trabalha na Fetineira Zaken. Agora a senhora Nicolina está presente. Agora passa adelante. Ruxem Antônia. Ruxem Antônia. Ruxem Antônia. E se você quiser, então, com a rima noz, que é de cinco anos, três anos, quantos dias? Se não botar a mim, nós queremos pegar banana aqui. Pão e banana, não? E nós esperamos que vai ter um bom caminho para ter um bom lugar para a cena que pode dar um bom fruto também. Bom? Ok. A pessoa que a mim conhece o nome de Empito, Sr. Renfri Reina, está no seguinte. Aplausos 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 Então, possamos ser um porto próspero. Obrigado. Obrigado. Meneor Edsel Sambu. Meneor Gabriel Moreira. Edsel Francisco Sambu. Meu nome é Francisco, tem coisas entre nós. Um mensagem, eu também conheço a reforma, ou por toda a bairro da convenção, mas sim, tem ainda a nossa opinião como um pai ainda. Então, de 14 anos, que tem extra de sua pensão, ela quer de uma amiga, de 14 anos. Então, Sambu tem 44 anos, que eu sou do piano. Sempre subindo, eu trabalho bem. Eu vou avisar, eu vou avisar, que é o momento de ir chegando, que eu vou ter uma vida, passe outro curso. E me resultar mais de novo. Pouco dia lá, então, eu vou topar outro, ando no nosso papilha também. Eu vou dar um tremendo colega, vou piscar-me com o Itamayeme, ando pelo que me gusta, me salvo até hoje, passe outro curso. Um bom? Obrigado. Obrigado. O que é? É um... Eu vou fazer uma quantidade de banana. Obrigado, Sambon. Para também, é um pali-banal aqui. É um símbolo de obsequio e amor que nós conhecemos do nosso amigo e do nosso família. Para ser um bom caminho para o nosso lugar. É bom? É bom? É bom? Sim. Também aqui nana, Sr. Elfin Scope. Anto me quiera pedir, Melissa, se cura passe delante, passe e entrega. Agora, nós chegamos em 2008 aqui em Fidei, eu espero que vocês tenham sostenido para dar uma informação, e eu espero que vocês tenham sostenido para ajudar a me atender, em que eu sempre nos amores com seus colegas, em que vocês tenham sostenido, e eu espero que vocês tenham sostenido. Obrigado. Obrigado, Sr. Elfin Scope. Obrigado. 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 Obrigado, Sr. Elfin Scope. Nós estamos aqui, nós vamos fazer uma banana aqui. Uma fruta para vocês, vocês vão comer. Carnaval. Bom? Sim, sim. Sim, sim. Super agradável por isso, né? Muito bom. Eu também estou aqui para o Pension, com a gente de Hombor, trabalhando com o serviço de gente de mim, que me amem o jovem de vida. Obrigado. Muito melhor. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL